Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, sábado com a cara da alegria. Ótimo sábado pra todos vocês e corre pro Roblox que tem feirinha grátis de item limited, gente. Nós temos aqui cinco itens confirmados pra hoje no sábado. Olha só, gente, esse óculos da Barbie que tá a cara da riqueza. Esse outro óculos vermelho. Essa latinha. Esse colar, gente. E também esse moletom. Então, vamos conferir o horário, o link deles agora. Gente, esse óculos vermelho vai sair a qualquer momento, tá bom? Não tem ainda um link no Roblox. Então, eu vou deixar o link, gente, pra vocês aqui do Twitter. E tá falando aqui, gente, que vai sair com 999 cópias, tá bom? Então, fica ligadinho aí pra eu não perder o link. Esse óculos da Barbie, gente, vai sair por volta das 3 horas da tarde. Ainda não tem também o link dele no Roblox. Eu vou deixar o link de dois Twitters aqui pra vocês, que eles devem colocar o link aqui. Gente, essa latinha, ela vai sair por volta das 3 ou 4 horas da tarde, gente. E vai ser em uma live, gente. Vou deixar pra vocês aqui o link do canal, tá? Da Klau. Então, durante a live, gente, ela vai soltar o link. O estoque vai depender aí, gente, de metas, né, da live. Esse colar, gente, vai sair 3 e 40 da tarde com 2.500, ó, de estoque, tá bom? Eu vou deixar o link do Twitter e vou deixar também o link do Discord pra vocês aqui. E por último, gente, esse moletom vai sair hoje por volta das 8 horas da noite, tá bom? Ainda não tem o estoque, provável link aqui do Roblox. Gente, pode ser, gente, que os links mudem. Então, assim, fica de olho nas redes sociais. Boa sorte pra todos vocês. E eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá. Tchau.